Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em www.tvosasco.com.br e pelo canal 6 da operadora Multivia. Hoje nosso convidado falará sobre sindicalismo, também sobre a organização do Partido dos Trabalhadores. Nós temos aqui a presença do coordenador regional da CUT Osasco, o Valdir Fernandes, o Tafarel, que é também dirigente do PT na região aqui de Osasco. Olá, Tafarel, tudo bem? Bom dia, professor, bom dia aos telespectadores da TV Secor. Muito obrigado pela sua presença, junto com o Tafarel. O nosso diretor, o Arruda, do Secor, vem colaborar aqui com a sua presença, com as suas intervenções, sempre muito úteis, sempre muito importantes para a nossa categoria. Tafarel, nós acabamos de passar aqui pelo dia 1º de maio, um dia que foi marcado por grandes eventos, tanto aqui em Osasco, quanto em São Paulo, pelo Brasil todo, para comemorar aí, para resgatar a luta do trabalhador. Qual é que é o teu balanço desse 1º de maio, que foi precedido por um pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, inclusive, onde ela colocou aí a continuidade da política de valorização do salário mínimo, falou a respeito do reajuste, da correção de valor do Bolsa Família, e isso reverberou bastante no dia 1º de maio. Qual é que é o teu balanço desse dia? Primeiro, o que eu acho que foi um balanço positivo, né? Todas as centrais sindicais fizeram sua parte, acho que foi um balanço positivo. E quanto ao pronunciamento da presidenta Dilma, todos os anos, né, geralmente ela faz esse pronunciamento, é homenageando os trabalhadores pelo dia 1º de maio. E ela veio declarar o reajuste nos benefícios sociais e com bons olhos, nós olhamos com bons olhos, inclusive enquanto culte, porque o benefício social, ele não é meramente mais um reajuste. Se você pega o Nordeste do país, lugares pobres do país, você percebe que o benefício social é o que gera a economia local, né? Sem dizer que a presidenta está cumprindo mais um acordo que foi fechado com as centrais sindicais de reajuste da tabela de imposto de renda, né, em 4,5%. Para nós foi importante. E aqui em Osasco, nós iniciamos com um desafio de rua, né, uma corrida de rua, onde participou mais de 2 mil atletas, mais familiares, encerramos o dia em Osasco com um belo show promovido pela Prefeitura de Osasco, a Secretaria do Trabalho. No nosso balanço, foi um balanço muito positivo. Pois é, foi um dia marcado por discursos contra e a favor do governo, no final das contas, né? Em São Paulo, a CUT fez um grande evento que teve como tema a comunicação, né, a importância da comunicação, que no movimento sindical, inclusive, faz todo sentido, tem uma força muito grande, uma capilaridade muito grande, né, o Tafarel. Ao mesmo tempo em que a força sindical fazia lá o seu tradicional 1º de maio, que foi um momento de abertura de espaço basicamente para as oposições criticarem o governo Dilma, momento, inclusive, em que surgiu a crítica de que o anúncio da Dilma foi eleitoreiro, né? Em Osasco, por outro lado, o movimento conjunto de todas as centrais sindicais, enalteceu as vitórias dos trabalhadores. Mesmo assim, esse saldo foi positivo. Nossa, a variação que foi positiva, né? Foi positivo primeiro que a Dilma cumpriu um acordo fechado com as centrais, que é o reajuste do salário mínimo, reajuste da tabela do imposto de renda. Isso é importante ressaltar, né? Não foi simplesmente dado um benefício, foi um acordo, né? Foi um acordo feito lá atrás, inclusive, na gestão do presidente Lula, senhor. Presidente Lula chamou todas as centrais sindicais, acordaram o reajuste do salário mínimo, inclusive vence nesse ano, né? As centrais sindicais estão discutindo com a presidenta a questão de como vai ser a nova formatação. O acordo fechado com o presidente Lula era o PIB de dois anos atrás, mais a inflação do ano passado, do ano anterior, para reajustar o salário mínimo, né? E na nossa avaliação foi positivo. Agora, enquanto as falas, é incrível, inclusive, eu tenho dito isso a muitas pessoas, tanto o Lula como a Dilma não participou de nenhum palanque neste ano, coisa que não acontecia nos anos anteriores. Geralmente, a presidenta Dilma ia no ato da Força, ia no ato da CUT e das outras centrais sindicais. Agora, muito me estranhou a outra central sindical abrir espaço para os dois outros candidatos, né? Pré-candidatos à presidência da República. E uma das falas, acho que foi muito deselegante, né? As falas contra o governo. E isso eu tenho dito, Jefferson e Arruda. O Brasil avançou muito. Basta você ver os índices sociais, os índices econômicos, né? Não é uma realidade que as centrais tentaram demonstrar. Eu acho que houve um avanço, sim. E a CUT louvou a postura da presidenta Dilma porque ela veio somente comunicar o reajuste de um benefício e a correção na tabela de imposto de renda, que é muito importante. É mais dinheiro no bolso do trabalhador, né? Agora, Tafarel, um dos grandes temas em todos esses eventos, inclusive de todas as centrais do Perno de Maio, foi a questão da pauta da classe trabalhadora, que é uma pauta unificada, tirada do conjunto do movimento sindical, de reivindicação junto ao governo federal, mas também junto aos empresários, né? De algumas melhorias, alguns benefícios para os trabalhadores, alguns novos direitos. Entre esses avanços da pauta da classe trabalhadora está a questão da redução da jornada para 40 horas semanais, né? Sem a redução dos salários, né? Que é talvez uma das mais importantes. A correção da tabela do imposto de renda, que foi inclusive anunciada, né? Na véspera do primeiro de maio, mas ainda não é exatamente na proporção em que o movimento sindical reivindica, não é isso? É, tem alguns assuntos. 40 horas, muito poucas categorias fazem mais de 40 horas. Então, acho que é uma das pautas que precisa ser regulamentada pela presidenta e aprovada pelo Congresso. Outra pauta é a questão do fator previdenciário que prejudica muitos trabalhadores na hora da aposentadoria. E outros assuntos também é a regulamentação da OIT 151, né? Que permite a greve no setor e a OIT 158, que é a demissão imotivada. Além disso, tem outros itens aí que as centrais sindicais se reuniram em 2010, lá no Pacaembu, lotaram Pacaembu e entregaram essa pauta para a presidenta Dilma. Algumas questões não avançaram, né? Outras avançaram. Mas eu acho que algumas questões pontuais, que acho que a presidenta, acho que é possível ser discutido isso. Boa parte dos temas é basicamente oficializar, regulamentar, para instituir para algumas poucas categorias que ainda não tem. Como você citou, a questão das 40 horas semanais, né? Pouquíssimas categorias trabalham mais de 40 horas semanais. Então, acho que a questão de regulamentação é uma questão de conversa. E os demais assuntos é um assunto que o movimento sindical tem debatido. E não é debatido porque nós queremos o fim do fator previdenciário. É um fator que prejudica o trabalhador na sua aposentadoria. E essa é uma das principais faltas. Uma das principais pautas. Para explicar para o nosso trabalhador, o telespectador que está nos assistindo, o fator previdenciário é aquele cálculo que é feito para estabelecer o valor da aposentadoria, que leva em conta o tempo de trabalho, a idade do trabalhador e o período de contribuição e isso acaba reduzindo aí o benefício do trabalhador, não é isso? Chega a reduzir até 30% no tempo que ele for se aposentar. Que hoje você está na regra para quem trabalhou, quem já estava trabalhando antes de 98, entra na regra antiga. Depois que o Fernando Henrique fez a reforma da Previdência, já é uma regra nova. Nessa regra antiga funciona assim. Você tem que ter no mínimo a idade para se aposentar e no mínimo 35 anos de contribuição. Essa é a regra básica. Você atingindo a regra básica, tem esse fator previdenciário, que é conforme quanto antes você se aposenta com o tempo, você perde valores do seu benefício. Uma coisa que nós achamos ruim, que o trabalhador contribuiu por 35 anos para a Previdência, cumpriu o seu limite de idade, nada mais justo do que ele ter a aposentadoria com valor integral. Já deu a sua contribuição, né? Já deu. Exatamente. Nada mais justo do que ter o seu tempo de descanso aí, de tirar proveito dessa dedicação que já deu. Agora, um dos avanços que aconteceu foi a luta contra a terceirização, que conseguiu impedir, conseguiu barrar aquela lei do deputado Sando Mabel, né? Que o movimento sindical temia que precarizasse de uma vez por todas as condições de trabalho. Se você for buscar na história, Jefferson, no tempo do presidente Lula, surgiu a famosa Emenda 3. Todo o meio sindical foi para a rua, conseguimos impedi-la. Novamente surgiu esse projeto de lei 4330. O movimento sindical foi para a rua, tentou impedir, mas ainda está na gaveta do Congresso. Se não ficar atento, eles podem aprovar essa lei. Inclusive, é uma das pautas que o movimento sindical, no geral, está pedindo. O fim desse projeto de lei que regulamenta a terceirização no país, que é um crime. E a terceirização, Jefferson, se você for pegar muito caso de trabalhador, cria problema com a saúde, principalmente a saúde mental. A questão do assédio moral, isso é muito perigoso. Rafael, mas a CUT é contra a terceirização de serviços que não estão ligados à atividade da empresa? Por exemplo, a empresa é uma metalúrgica, ou é um banco, ela vai fazer algum serviço de vigilância? Depende de um ou dois funcionários a mais que não têm exato... A CUT é contra esse tipo de terceirização ou não? Veja bem, Jefferson. A terceirização, ela tem várias fases. A parte inicial, o meio e o fim. Geralmente, eles terceirizam todo o ciclo da produção. O perigo que nós vivemos, eu vou dar o caso do setor bancário. Muitas empresas terceirizadas faziam a compensação dos cheques. Aparecia um cheque de um famoso, a pessoa cheirou o carro e levava para casa. Olha, tem um cheque de um famoso. Isso é o perigo da terceirização. Sem dizer que a terceirização, hoje, a empresa paga X valor para o trabalhador. Na terceirização, é quase o mesmo valor que a empresa paga. E sem dizer da depreciação. A pessoa recebe, o terceirizar recebe um salário abaixo, não são os mesmos benefícios e aí você mata na questão da produção da empresa, na atividade de fim da empresa, que é um risco para todo mundo. Se quiser terceirizar, mas seguir exatamente a mesma convenção, acho que não tem problema, né? Aí nós topamos. Aí nós topamos. Nem benefício. Mas aí o empresariado não quer, né? Não quer, infelizmente. Agora, essa questão da precarização do trabalho, ela impacta diretamente na saúde do trabalhador, né, Arruda? Traz problemas sérios aí que o trabalhador já enfrenta sem a terceirização, ainda mais com uma condição de ganhar menos, de sofrer mais pressão, de trabalhar ombro a ombro com o colega que tem mais benefícios, né? Justamente. Na realidade, a terceirização vai deixar praticamente o trabalhador descoberto de tudo, é que nem o Tafariu falou. É muito ruim, né? Eu sei lá. Eu tenho até medo que não seja, na calada da noite, não seja aprovada essa situação, né? Se a gente não ficar bem em cima dessa situação. Porque benefício não é que vai trazer. É que nem o banco de horas. O banco de horas. O banco de horas não vai, não traz benefício nenhum para o trabalhador, só traz constrangimento. Porque muitas vezes a empresa pega, paga o resto para o trabalhador e de repente, como está vendo o pessoal, a gente está desprotegido pelo órgão fiscalizador, aí o que que acontece? Ele vai aproveitar a fragilidade do órgão fiscalizador, que eu já falei aqui uma vez, aí ele fala assim, não, vamos trabalhar com o sistema banco de horas. Aí faz a reunião com o trabalhador, aí o trabalhador vai ficar contente ou não? Vai ficar constrangido. Porque aquelas horinhas que ele contava com ela, até para pagar uma prestação, pagar uma coisa, vai acabar. Sem contar que algumas empresas somem com o banco de horas trabalhador. Esse é um grande problema, ele desaparece. Some, some, some mesmo. E também tem uma coisa muito grave, algumas empresas grandes aí, multinacionais, muitas vezes não tem, está cheio de trabalho, o trabalhador está ali. Mas de repente, quando fracassa um pouco no setor, ela fala assim, vai para casa, depois a gente vê isso para você. Aí joga com o banco negativo. Muitas vezes o cara não tem um banco positivo e o banco negativo, ele vai ter que pagar de qualquer maneira. Em forma de quê? Em forma de trabalho escravo, né? Eu considero isso. Agora, você tocou num assunto que é importante, que o movimento sindical, pelo menos aqui em Osasco, tem procurado se unir, justamente para tentar reverter a situação, você falou da precarização do órgão fiscalizador. Para a gente colocar em miúdos aqui para o nosso telespectador, o Ministério do Trabalho, né? Que está mal funcionando na região toda, isso? É na região toda. É porque, olha só, um órgão que tinha um poder, que tinha um poder de fiscalizar. Aí de repente foi decaindo por mais fiscais que fiscalizavam. Às vezes eu mandava uma fiscalização, o cara ia lá, acontecia alguma coisinha, não aparecia para o trabalhador, não aparecia para o sindicato que mandou a fiscalização, aí foi se decaindo. Foi decorrente disso, que eu acho que é onde o Ministério chegou até hoje, devido a algumas... eu diria, sem medo de errar, algum sucateamento, né? Alguém estava sucateando lá dentro, estava passando a mão, por isso que chega, porque é inadmissível que um órgão tão bom que nem o Ministério do Trabalho era, e chega na situação que está, principalmente dentro de Osasco, né, Tafarela? Sem dúvida. Então é um negócio bem complicado. Agora, falando ainda dos reflexos para o trabalhador, isso tem feito aumentar, pelo menos no caso do comércio, eu imagino que também na questão dos bancos, o Tafarela é dirigente do sindicato dos bancários, o assédio moral, o assédio moral para cima do trabalhador, né, Rudo? É, eu vim mais a pedir alguns gestores, alguns gerentes, alguns encarregados de algumas empresas e também alguns donos de empresa, que antes de estar praticando, estar com essa prática com o trabalhador, ele pensasse que ele tem família também, e tem família que trabalham lá fora também. O mesmo que ele vai fazer com o trabalhador dentro da empresa onde ele coordena, alguém vai fazer com a família dele. Que bom se ele, esse que fizesse, praticasse esse tipo de situação, pagasse primeiro do que o filho, do que a mãe, do que a esposa, que está trabalhando em outras empresas. E, sem contar que o assédio moral causa um monte de danos para o trabalhador, né, assim como a depressão, o síndrome do pânico, a sensação de se suicidar, e são vários, vários, vários mazelas que o assédio moral causa para o trabalhador. Então, eu aconselharia o gerente a tratar o trabalhador com respeito, né, se ele quer crescer dentro da empresa, traz o trabalhador para o lado dele, aí ele vai crescer. Agora, se ele esquece o trabalhador e quer dizer, e quer, praticamente quer dizer que é o dono, aí ele nunca vai para lugar nenhum. Vai cair a produtividade, né, vai cair a produtividade, vai ter prejuízo para a empresa, né. É complicado, viu, com o Pedro Jeff, com o Pedro Tafarel, o Tafarel sabe disso, que acontece também no setor dele lá, é muito complicado. Tem gestores aí que só por Deus, viu, tem donos também de empresa que só por Deus. Sem contar também que o atraso de pagamento não deixa de não ser um assédio moral, o atraso do válido, porque o cara já conta com aquele pagamento. Eu pego várias empresas, faz todo dia com atraso de pagamento, chama a empresa e regulariza, mas só por sacanagem eles fazem isso, entendeu? Quer dizer, mas ele não vem a pé trabalhar, ele vem com seus carros de luxo, os filhos estão nas melhores faculdades, mas o trabalhador que está crescendo ele, ele esquece, poxa vida, não poderia ser assim, né. Eu acho que fica o recado. E aquele trabalhador que estiver sofrendo esse tipo de situação, de imediato nos procure para que ele não chegue à situação que nós, é o que eu comentei agora. Chega a sensação de querer se suicidar, síndrome do pânico, dores generalizadas que vai causar nele. Antes de acontecer algum sintoma dele, ele nos procure para que a gente tentar cortar o mal percaíso. Isso aí. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta. Continue ligado no programa TV Secor. Posso dar uma... De volta com o programa TV Secor. Hoje conversando com o coordenador regional da CUT Osasco, o Aldir Fernandes, o Tafarel e também o Arruda, diretor do Secor. Nós terminamos o primeiro bloco do programa falando a respeito das questões trabalhistas, da pauta da classe trabalhadora. O Arruda deu aí sua contribuição falando a respeito do assédio moral, que tem tudo a ver com o tema do primeiro bloco. Mas vamos aproveitar aqui a condição de dirigente do Partido dos Trabalhadores do Tafarel para falar com ele a respeito das expectativas aí do PT na região de Osasco com relação às eleições agora de 2014, nesse momento tão conturbado do país, como a Copa no meio do caminho aí, cujo resultado pode interferir no resultado das eleições, Tafarel, você acha? Eu acho que não, porque em 2002 o Fernando Henrique era presidente da República, estava indicando o Serra para ser o candidato e o Brasil foi campeão. E quem foi ele em 2002 foi o Lula. Eu acho que isso não se aplica nesse momento, não. Acho que o brasileiro está percebendo o que está acontecendo com o país e essa eleição está sendo atípica, né? Porque são dois candidatos pré-candidatos e a pré-candidata Dilma, que foi homologada no último encontro do PT, vai ser referendada na convenção. Eu acho que vai ser uma eleição de muito debate. Acho que nós temos que comparar o que foi o passado, o que está sendo presente, o que nós queremos para o futuro. Agora, por enquanto, não é o que a gente tem visto aí nos embates através das redes sociais, das mídias. É uma troca de farpas aí e de denúncias, né? No caso da presidente Dilma, a questão da Petrobras tem sido o foco das principais discussões, o caso Passadina, né? Que inclusive agora foi criada uma CPI no Congresso Nacional para apurar esse episódio. Como é que você está avaliando essa situação aí, Otafarel? Primeiro, Jefferson, acho que o governo errou no momento dessa CPI. Por que errou? Nós sabemos que tem vários problemas com o metrô de São Paulo, temos um problema com a água de São Paulo e o PT, infelizmente, em nenhum momento requeriu qualquer tipo de CPI, fazendo aquela política da boa vizinhança. Quando a oposição se reuniu... Isso lá em Brasília. Na Assembleia Legislativa foram tentadas, mas não conseguiu. Na Assembleia, Jefferson, o governo Tucano barrou 70 CPIs. Está saindo agora do pedágio, né? Que acho que é importante debater esse tema aqui. Mas em Brasília foi bem isso. O governo estava fazendo a política da boa vizinhança, a oposição pediu a CPI da Petrobras, ou o Congresso tentou manobrar, eles recorreram ao quê? Ao Supremo. E o Supremo autorizou a CPI, que eu acho que deve existir e tem que ser investigada. Agora, aquilo, está temendo o quê? Se tem algum problema, puna seus culpados. E a presidenta Dilma, ela está sendo uma ótima gestora nessa questão. Agora, acho que tem que vir a público o que está acontecendo. Porque é simples um pré-candidato de oposição falar que o salário mínimo está muito alto no país. Ele não vive de salário mínimo. O outro candidato fala que a parte econômica do país está mal. Jefferson, basta fazer a pesquisa, Ruda. Qual o número de desempregados? 4,5%. Segundo as economias do país, isso é pleno emprego. Onde está problema com a questão econômica do país? Eu acho que é um debate muito falso que estão fazendo. É um debate que pode complicar o futuro do país. E tem um outro dado interessante. Tem alguns empresários se reunindo para fazer essa análise do que está acontecendo, que pode ser prejudicial à economia do país, pode ser prejudicial às empresas e aí sim, no futuro, vira gerar desemprego. Pois é, essa política que é chamada em geral do quanto pior melhor, de apostar na derrota em alguns campos aí do país, ela pode trazer reflexos aí para o desempenho do país, tanto no âmbito do investimento quanto na atração de capital estrangeiro? Eu acho que traz pelo seguinte. Todos os empresários, tanto o nacional como os empresários de fora, ele olha o país e ele vai ver a parte econômica do país. O país está indo bem? Vamos investir. O Brasil virou a bola da vez. O Brasil pulou para a quinta economia mundial. O Brasil, no tempo do presidente Lula, existiu o G7, G7 e G8. O Lula insistiu hoje e virou o G20. E o Brasil passou a compor um novo bloco econômico, que é o BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e a China. Quer dizer, começou a dar o tom. E o empresário não olha, o empresário não inversa a economia do país está mal. Agora eu te faço a pergunta. Quantas empresas pediram falência nos últimos dez anos? Pouquíssimas empresas. É, pois é. Esse é um dado que não é muito explorado, né? No dia a dia aí da grande mídia, nos próprios meios sindicais, né, Arruda? A gente não ouviu com frequência esse dado, né? É, é verdade. Eu vou te falar. Uma coisa, é que nem o Tafariu falou aí sobre essa maquiagem. É uma maquiagem que o cara faz uma maquiagem tão mal feita que fica transparente, né? Quer dizer, então não se torna maquiagem. Se torna o cara querer forçar alguma coisa que não existe, né? Justamente. Ele falou muito bem. E falando, que nem o Tafariu falou no G20, eu fico muito triste quando acontecem essas convenções, essas situações que vêm se reunir vários países para discutir o meio ambiente e de repente terminou aquilo lá, não resolve nada. Eu fiz até um negócio que fala mais ou menos assim, Jefferson. A natureza está morrendo, já não dá para respirar. Depois de tudo acabado, o homem quer consertar. Os rios estão poluídos e secando, já não dá para nadar. Aves e peixes morrendo, é até triste falar. O verde está secando, não sabemos o que fazer com nossos filhos crescendo vendo o planeta morrer. Entendeu? É mais ou menos isso. O Arruda sempre com uma contribuição aí, poética, para o nosso TVC Corb. Não é, Tafariu. Eles juntam. É que nem, olha, o Tucano vem de lá e interfere um monte de coisa. Pede isso, os caras aceitam. Quer dizer, agora, e o cara só critica o PT. É que o PT não é isso, o PT é aquilo. Mas não é nada disso. É apenas um meio dele querer denigrir a imagem de alguém, sendo que ele, para esconder a falcatrua que eles fazem. Agora, Tafariu, não há um risco de esse debate, porque assim, tem um tema central que está sendo colocado à margem. E a presidente Dilma, inclusive, já foi à TV falar a respeito dele. O presidente Lula tem insistido nesse assunto, mas até agora, pelo que a gente percebeu no debate, tanto do ponto de vista do PT, quanto do ponto de vista do PSDB, e aí, correndo por fora o PSB e o Rede, está deixando de falar da reforma política. Esse debate pré-eleitoral está deixando de levar em conta a questão da reforma política e projetos, de fato, para o país. O PT pretende buscar trazer esse debate para esse foco, porque senão nós vamos entrar numa disputa de dossiês, de denúncias, de CPIs, que, no final das contas, pode ser prejudicial para o desenvolvimento do país e para o próprio debate eleitoral. Sim. Jefferson, primeiro, eu queria ressaltar aqui que a oposição ao governo Dilma está sendo irresponsável com o país, muito irresponsável. Eles estão medindo as consequências eleitorais, não o futuro da humanidade. E aqui eu faço um apelo aos telespectadores da VC Corp. Analise a tua vida, se melhorou ou não. Como é que era a sua vida dez anos atrás e como que é hoje? Esse é um alerta que eu quero fazer. Segundo, Jefferson, é a questão que você colocou. Como você vai analisar? Primeiro, que o PSB, eu acho que vai ser um grande calacrada do Eduardo Campos, porque assim que acabar as eleições, a Marina segue a vida dela com a rede. Eduardo Campos vai ficar, infelizmente, felizmente sozinho. E o Aécio Neves, ele está fazendo um debate muito falso com o país, se apoiando em algumas mentiras e alguns pilares falsos e realmente não passa aquilo que, de fato, deveria passar para o país. Quando um país é democrático, como o Brasil, existe um debate muito franco, aberto e claro, a população sabe quem, de fato, está falando a verdade, quem, de fato, está falando a mentira. Agora, eu abri o bloco perguntando a respeito do resultado da Copa. Qual é a tua expectativa para o desempenho do Brasil enquanto equipe, enquanto time de futebol? Nós tivemos aí na última semana a escalação anunciada pelo Felipão e para o país enquanto desenvolvimento econômico, social, com a promoção desse grande evento no país. E, Aferson, em 2002, o Felipão deu uma entrevista para a revista do Brasil. Na entrevista dele, ele falou que deixaria o Brasil entre os quatro colocados. Depois, o Felipão foi ser técnico de Portugal. Deixou Portugal entre os quatro primeiros colocados. Eu acho que o Felipão montou uma seleção boa. Acho que o Brasil tem condições plenas de... Você gostou dos nomes ali? Gostei, gostei. Apesar de que eu acompanho muito futebol, mas eu gostei dos nomes. São nomes que a gente começa a ler. São nomes interessantes e são nomes aí que tem que demonstrar a questão da garra, né? Na entrevista dos convocados, acho que eu percebi uma certa vontade, uma certa determinação. Em relação à Copa do Mundo, acho que é um evento fantástico. Algumas pessoas que não querem a Copa estão errando porque é o seguinte, vai trazer turista, vai trazer divisas para o país. Já reforçam quantas pessoas estão estudando inglês, quantas pessoas estão estudando francês, quantas pessoas estão buscando uma segunda ou uma terceira língua para tentar dialogar com esse povo. Sem dizer que o Brasil é a bola da vez, porque o turista vindo para cá, sendo bem recebido, percebendo que o país tem uma fantástica área hoteleira, tem uma fantástica área de turismo, o Brasil consegue trazer recursos para cá. Trazendo recursos, você vai gerar emprego, você vai gerar renda, você vai gerar recursos para o município, desenvolver políticas públicas, né? Eu acho que é um grande erro quem aposta contra a Copa. E aí, na minha torcida, eu acho que o Brasil vai ser campeão de 2014. E o Arruda, é otimista também nesse sentido? Eu também acredito, eu estou também nessa mesma linha do Tafarel. O Brasil tem tudo para chegar a final, né? Ser campeão. E aproveitando aqui do que o Tafarel falou, eu acho assim, o brasileiro não para para pensar. Gente, já está trazendo recursos, já está trazendo emprego. Tem acontecido alguns acidentes, tudo bem, a gente fica solidário com isso, mas já está gerando emprego. Quer dizer, o dinheiro que vai ficar aqui vai ser empregado em alguma coisa e, logicamente, vai ser voltado para o trabalhador, entendeu? Vai, 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 vão inventar qualquer tipo de situação, uma obra muito grande aí para que traga trabalho. Eu discordo demais com a pessoa que está contra essa Copa no Brasil, porque vai trazer só benefício, no meu entender. Acho que é importante lembrar que o financiamento, ele é público, mas o dinheiro é privado, né? É um dinheiro que, de outra forma, não seria investido em obras públicas. Ao investir o dinheiro privado, ele se transforma em impostos para investir em obras públicas, né, Tafarel? Sem dúvida. Primeiro que a Copa da FIFA, a FIFA é uma empresa, é um investimento 100% privado. O que está acontecendo é um debate falso que essas pessoas que não querem a Copa estão fazendo. O que acontece, Jefferson? Você vai reformar a tua casa? Se você não tem dinheiro, você vai pedir para quem? Para o banco. A mesma coisa, essas empresas estão pedindo emprego, estão pedindo emprego para quem? Para o BNDES. O BNDES não é uma mãe, o BNDES vai cobrar esse empréstimo. Então é um debate muito falso. E aquilo, as arenas estão sendo construídas hoje, não é somente para o futebol. Eu vi uma reportagem que elas poderão sediar grandes shows, grandes eventos evangélicos, enfim, não era meramente futebol. Eu acho que é um debate falso. E o Brasil tem a ganhar muito com isso daí. Sem dizer que eu acho que a oposição está desesperada, né? Porque o sucesso da Copa vai ser o sucesso do Brasil e dos brasileiros. Tá certo, Tafarel. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Eu queria agradecer aqui a tua presença, a tua participação no nosso programa. Mais uma vez, agradecer a participação do Arruda. E o TV Secor fica por aqui. Você já sabe. Não fique só. Fique sócio. Confira no site do sindicato, www.secor.org.br, todos os benefícios e vantagens serão associados. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá.